Olá, salve, salve! O final de semana está chegando, mas antes, tu acompanha o Estação Cultura que está entrando no ar e, como sempre, nós estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e, simultaneamente, ganhando o nosso site www.tv.com.br. E no programa de hoje temos o comentário de literatura da jornalista, poeta e editora, nossa colega Fernanda Bastos. Vamos também falar sobre o desfile das escolas de samba de Porto Alegre com o jornalista Renato Dornelis, nosso convidado especial. Também ainda falamos e recebemos o bailarino coreógrafo Carlinhos de Jesus e a música do Estação Cultura, nesta sexta-feira, fica por conta da banda Casa 4, que faz show hoje no Guernica. Iniciamos falando sobre o desfile das escolas de samba de Porto Alegre, que inicia hoje à noite no Complexo Cultural do Porto Seco. O bailarino, ator e coreógrafo Carlinhos de Jesus está na cidade para participar mais uma vez do Carnaval da Capital, desfilando amanhã pela escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina. E é com ele que eu converso agora. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, Carlinhos. É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês e com seus telespectadores aí. Bom, fazendo mais uma vez essa conexão Rio de Janeiro-Porto Alegre, na escola que te apresentou o Carnaval de Porto Alegre, isso? É, em 2005, né, fomos vice-campeões, né, e foi um motivo assim de muita satisfação. Eu desfilei, rapaz, numa alegria, numa euforia, né, por ser o tema, pela bela homenagem, num estado que não é o meu estado de origem, numa escola lindíssima. Eu fiquei assim encantado com a coisa e me tornei, né, Imperatriz a partir daquele dia. Eu sou Imperatriz Dona Leopoldina e não abro mão. Que massa. Bom, ainda tem essa questão, né, que tu foi homenageado, não é a primeira vez que tu acabou sendo homenageado, em situações diferentes, escolas diferentes, cidades diferentes, né? A primeira homenagem que eu recebi foi na escola de samba Em Cima da Hora, que é a minha escola de origem. Todo mundo fala que eu sou mangueira, então, na verdade, eu nasci dentro da quadra, vamos dizer assim, pro samba, eu nasci dentro da quadra da Em Cima da Hora. Isso foi assim, desde garoto, eu desfilei a primeira vez com oito pra nove anos de idade. E eu fui homenageado com um enredo, né, nesse cenário de luz, o seu bailar me seduz. Na azul e branco vem Carlinhos de Jesus, as cores da escola são azul e branco. Depois, na Dona Marta, é uma outra escola do Rio de Janeiro, também, que eu fui enredo também. E a primeira vez, fora do meu reduto, vamos dizer assim, né, do samba ali, do Rio de Janeiro, da minha cidade e tal, foi realmente homenagem em 2005 com a Imperatriz Dona Leopoldina, aqui em Porto Alegre. E este ano, a mesma escola Em Cima da Hora faz um enredo em que me presta uma homenagem. Eu não sou o tema, eu não fui o enredo. O enredo era, falava do personagem ao malandro, né, rei da boemia, barão da ralé. E fala da minha passagem por Cavalcante, por eu ser esse, representar esse personagem no samba, dos meus shows e tal. E sou citado no samba também, uma belíssima homenagem. E fomos vice-campeões e, com ascensão, a Marquês de Sapucaí, que era o nosso objetivo. Vamos ver, isso traz sorte também para o pessoal da Imperatriz Dona Leopoldina, que esse ano também faz uma homenagem a uma pessoa muito importante dentro do samba e de uma personalidade importante social, politicamente, no Brasil, que é a Alessi Brandão, né? Sim, a Alessi, ela tem uma representatividade. É a nossa grande, né, anfitriã nesse carnaval aqui de Porto Alegre, mas ela tem uma importância não só na música, no samba, né, muito orgulhosamente do Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, para o mundo, mas ela tem importância política também pelos seus engajamentos, pelos seus discursos, pelas suas lutas diante da sociedade, politicamente, ela hoje é uma pessoa muito importante, é uma deputada, né? Então ela tem esse grande valor e hoje, né, amanhã será a grande homenageada pela Imperatriz Dona Leopoldina. Eu vim por essas duas razões, por ser a minha escola, a Imperatriz, e por essa homenagem à nossa grande Alessi Brandão. Bom, e mais ou menos a gente consegue fazer essa conexão, né, porque para quem conhece e sabe, está dentro de uma escola de samba, sabe que a Imperatriz é uma escola de samba de comunidade forte também, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, que as escolas de samba fazem uma ação social e um trabalho comunitário e também levam essas questões sociais o ano inteiro, mas botam na avenida também a discussão sobre o Brasil, que a gente tem visto tão fortemente, se fala, parece que se começou a fazer agora, mas há muito tempo a escola de samba também tem trabalhado isso, né, Canif? É, as escolas de samba hoje do Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro porque eu tenho conhecimento em loco, enfim, dos grandes trabalhos que são feitos e desenvolvidos, hoje muito mais. Não que ela não tenha tido outrora essa função ou essa preocupação, mas hoje há uma política, né, de todos os grandes sambistas que dirigem as agremiações no Rio de Janeiro de desenvolver um trabalho social junto à sua comunidade e aberta a outras comunidades adjacentes, né, a sua quadra, que varia da parte de músicas instrumentais, né, de instrumentos de percussão para serem utilizados na própria bateria, mas também com casais de mestre de sala e porta-bandeira, passistas, coreógrafos, né, e desenvolvem ali na criançada, além de tirá-los, né, da ociosidade que os leva a outros caminhos, mas descobrem-se talentos, né, verdadeiros talentos dentro desse, dentro das suas comunidades. Carilho e Jesus, um bom desfile para ti, lembrando que a Imperatriz Dona Leopoldina desfila no sábado a partir das duas da madrugada, na sequência a gente vai estar falando sobre o cronograma aí do desfile oficial das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre que acontece nesse final de semana, mas precisamente hoje e amanhã, no Complexo Cultural do Porto Seco. Um bom carnaval para ti e para a Imperatriz Dona Leopoldina, certo? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar da Imperatriz Dona Leopoldina, mas principalmente também pelo Carnaval de Porto Alegre. Eu acho que isso é muito importante. A cultura brasileira, independente do seu estado, o Carnaval é uma grande bandeira, né, que oportuniza grandes artistas, né, das comunidades, das suas agremiações, mas principalmente leva à discussão, leva à mostra da sociedade, às suas questões sociais, políticas e tal. Então, acho que o samba, com esse espaço que é o Carnaval, não pode morrer jamais. Eu parabenizo as escolas que estão lutando com isso, a quem realmente tem auxiliado e ajudado para que o Carnaval não morra em nenhum canto desse país. E convidar vocês também para assistir o desfile da minha Imperatriz Dona Leopoldina. Certo, seguimos com esse Carnaval de resistência, que também é resistência e política também aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Carlinhos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre samba também. Na realidade, a gente vai ouvir samba com a Elisa Meneghete, o Gabriel Maciel, o Guilherme Feijão e o Vinícius Ferrão, que formam o Casa 4, um grupo que procura revisitar os grandes nomes do samba. E é isso que eles mostram agora para a gente. Então, música, por favor, pessoal. Fica por aí contando histórias que eu não sei se quero acreditar Mente por aí exagerando se fazendo popular Dança por aí, troca de para cada vez sem perceber Se quer que ao se dividir Vai agulhando o meu orgulho de mulher Chega por aqui com a cara sonsa De quem vem cheio de amor Pra tá passando o que fez Diz que eu também fui por aí pra variar Diz que eu também fui por aí Dança por aí, troca de para cada vez Sem perceber se quer que ao se dividir Vai agulhando o meu orgulho de mulher Chega por aqui com a cara sonsa De quem vem cheio de amor Pra tá passando o que vem Diz que eu também fui por aí pra variar Daqui a pouquinho tem mais Casa 4 e hoje é dia 6 de março e as escolas de Samba de Porto Alegre Estão prontas para os desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco, mas foi uma batalha muito grande Pra que todas elas estivessem prontas pra partir de hoje mostrar todo o seu trabalho É isso né Renato Dornelis, muita batalha, muita luta Mas agora é o momento de conferir esse resultado né Renatinho É verdade, boa tarde Realmente muita batalha O Carnaval de Porto Alegre que tá renascendo né Porque vamos dizer assim que em 2018 não tivemos um desfile pela primeira vez em décadas Em 2019 as escolas fizeram um Carnaval de resistência Esse ano já numa parceria né Com uma empresa privada conseguiram montar uma estrutura Então eu acho que vale a pena ir lá conferir esse trabalho que vem sendo realizado pelas escolas Claro que a crise ainda continua afetando o Carnaval Mas as escolas estão se superando Basta ver, além das atrações aqui O Carlinhos de Jesus por exemplo né Uma atração que vem do Rio de Janeiro, vem conferir o Carnaval de Porto Alegre Ele que já foi homenageado aqui Ontem à noite na quadra de Bambas da Urgia Tinha muita gente também do Rio de Janeiro O intérprete do Salgueiro, Emerson Dias A turma gaúcha que também participa do Carnaval Carioca O mestre Chuvisco que é o mestre de bateria da Estácio de Sá Então muita gente do Rio está também vindo participar do Carnaval agora temporal Essa questão de estar deslocado, não coincidir mais as duas datas Facilitou esse intercâmbio, essa troca também Do pessoal do Rio de Janeiro estar participando um pouquinho mais também né Exatamente, é um intercâmbio né É um intercâmbio que nós também temos nossos artistas que participam do Carnaval do Rio de Janeiro Intérpretes, também músicos que participam lá E o Rio de Janeiro também traz os seus artistas para cá E na sequência, na semana que vem, tem Uruguaiana Então é uma sequência de carnavais com essa história do Carnaval temporão Então vale muito a pena as pessoas conferirem no Porto Seco Conferirem o que as escolas prepararam Os três grupos vão ser lá nas duas noites O grupo bronze, que seria a terceira divisão O grupo prata, o grupo ouro Vale a pena conferir o trabalho lá no Porto Seco Eu tenho certeza, posso Que vão ser duas grandes noites Bom, essa também é uma diferença que a gente tem também Dos últimos anos para cá Que de não ter mais cada noite para um grupo também né A gente tem esses grupos apresentando nessas duas noites né Exatamente, os três grupos se apresentam nas duas noites Divididos, os três grupos divididos nas duas noites Então as pessoas que forem vão poder conferir as escolas de diferentes grupos Vão poder curtir não só o carnaval do grupo especial Mas dos grupos também, aquelas escolas que estão esperando chegar o especial né Então vale a pena, eu tenho certeza que vai valer a pena Então eu acho que o público carnavalesco tem que comparecer em massa Para prestigiar o nosso carnaval E a peculiaridade que Porto Alegre tem também Que é o desferi da tribo carnavalesca também né Que a gente também tem no sábado Exato, verdade, bem lembrado Bem lembrado, é uma tradição genuína aqui de Porto Alegre A tribo Oscomantes, a tribo que resiste E ela vai estudar no sábado Certo Renatinho, satisfação a gente ter nesse período aqui Pré-carnaval para falar Como nosso convidado especial Durante esse período E desejamos a ti um bom carnaval aqui A todos os nossos telespectadores aí Certo Renatinho Até uma próxima ocasião aí Certo, valeu Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite, agradeço E estamos aí E realmente, bom carnaval para todo mundo Bom, agora eu passo mais algumas informações Então para o pessoal se organizar para esse carnaval Então lembrando A série Bronze abre o carnaval a partir de hoje Às 15 para as 8 com a Filhos de Maria São três escolas no grupo Às 15 para as 10 começa o desfile da Série Prata Com quatro escolas Acadêmicos de Gravataí abre a Série Ouro A partir das 15 para as 2 da manhã Depois vem Império da Zona Norte União da Ilha União da Vila do IAPI E o Império do Sol Fechando o primeiro dia de desfiles No Complexo Cultural do Porto Seco E amanhã, sábado, o desfile começa um pouco mais cedo 20 para 7 o Grupo Bronze abre o desfile 9 e 20 os Comanches Aí a tribo, a única que nós temos nesse ano desfilando Entram na pista como convidada Mostrando o seu carnaval diferenciado e tradicional Aqui de Porto Alegre Na sequência vem a Série Prata E a Ouro entra às 2 da madrugada Com Imperatriz Dona Leopoldina Imperadores do Samba Estado Maior da Restinga E Bambas da Orgia Encerrando a Festa Certo? Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo Mas antes, algumas dicas Amanhã à noite, no Teatro Renascença Acontece a cerimônia de entrega dos prêmios Assorianos de Teatro Adulto e Revelação E também o Tibiquera E termina amanhã o período de inscrições Para a seleção de artistas Por projeto Sarau do Solar 2020 Os interessados devem acessar o site da Assembleia Legislativa O www.al.rs.gov.br Barra Sarau do Solar Agora sim, a gente vai para um pequeno intervalo Bem rapidinho E a gente volta em seguida com Estação Cultura Com mais música da Casa 4 E com comentário de literatura da Fernanda Bastos Estão não perdendo o caminho A frente aqui não tem preço Quer ficar com o livro aí, amigo? Fico, fico, fico Eu estou do lado de vocês para conversar E aí 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 Estamos de volta com Estação Cultura Agora para conhecer as sugestões Da jornalista, poeta, editora, repórter Nossa colega aqui da Estação Cultura Fernanda Bastos Tudo bem, Fernandinha? Tudo bem, Domício Então resolvi trazer um livro aí Que ele é pequenininho, né? É denso Mas traz muita informação É um livro que reúne palestras Da filósofa Hannah Arendt Então a gente tem nesse livro aí Uma palestra Que é sobretudo o texto que dá título ao livro, né? Liberdade para ser livre E alguns textos mais curtos dela, né? Então são textos que Ela traz algumas ideias Mais simplificadas, né? De todo o pensamento dela Que é muito complexo E que faz parte aí Do que a gente pode pensar De alguns dos pilares Da filosofia política A Hannah Arendt Que nasceu na Alemanha, né? Em função de toda a perseguição Ao povo judeu, né? Do qual ela fazia parte Vai então Ela migra para os Estados Unidos Vai para lá E lá ela estabelece a carreira acadêmica Ela vai sofrer muita perseguição Sobretudo porque ela vai fazer uma análise, né? O pensamento dela Vai versar muito sobre os totalitarismos, né? Ela vivia ali A gente pode pensar Que o apogeu do pensamento dela Foi ali nos anos 60 Esse período que é de muitas revoluções, né? Sobretudo na Europa Mas se a gente pensar aqui No local, né? No aspecto local Mesmo no Brasil A gente tem a partir de 64 Também, né? Uma ditadura civil-militar Que produziu muitas mudanças E que alguns até usam Se chamar de revolução Isso tem relação com a gente Esse pensamento Com o livro que eu trago Porque a Ana Arant vai nesse livro Abordar o sentido da revolução O que é a revolução? E ela vai justamente pensar Que a revolução Ela tem no seu intuito A liberdade Mas que ela pode levar A vários caminhos Inclusive A perda dessas liberdades Ela vai centrar aí No papel dos sujeitos, né? Isso é importante Esse pensamento dela Sempre vai tratar Não naquela abordagem histórica Que muitas vezes a gente tem Que é colocando poder Sobretudo naquelas pessoas Que estão chefiando os estados Que estão nos altos cargos Ela vai trazer um pouco Essa especificidade do poder Do dia a dia Das escolhas também Que as pessoas fazem Quando não necessariamente Elas estão chefiando os estados Mas elas estão observando As mudanças que estão ocorrendo Na sociedade Então de uma certa forma Ela consegue perceber E dar um pouco de poder Para a nossa cidadania Nossos sujeitos também Então nesse livro Ela vai abordar Por exemplo Como algumas revoluções Na opinião dela São bem sucedidas E ela vai citar A americana E a francesa E a gente tem que levar em conta Também que os estados unidos Foi o local que recebeu Então ela vai realmente dizer Que é um espaço De muitas liberdades A gente pode programatizar Também essa visão dela Sobretudo pensando No nosso tempo Que ela obviamente Não viveu Já é uma filósofa falecida Mas ela vai também observar Outros exemplos Que ela considera Que não são bem sucedidos Que são revoluções fracassadas E ela vai observar Por exemplo O caso da revolução russa De outubro Que na avaliação Da Anna Arendt Levou E a gente pode Pôde observar isso também A perda de liberdades Posteriormente Então ela vai dizer Que justamente Essa revolução Tem que visar uma liberdade E a liberdade Para ser livre Ela só tem valor realmente E se torna liberdade Quando a gente tem As nossas liberdades políticas Que é algo que continua Muito importante A gente refletir Embora então Esses exemplos dela Muitas vezes Estejam vinculados ao contexto E o pensamento dela A gente possa Trazer várias problematizações A partir de uma leitura Já anacrônica Que a gente faz posteriormente É um texto Que nos ajuda justamente A pensar Esse papel das revoluções E quando a gente pede mudança O que a gente quer mudar O que pode levar Aquela mudança Logicamente a gente Não tem como controlar Mas como é importante Ter essa base de liberdade E continuar valorizando As liberdades individuais Quando a gente pede Qualquer mudança Essa liberdade Tem que ser uma liberdade Para todos E que possibilite Que todos possam Alcançar a sua cidadania Então o pensamento dela Vai nesse sentido E esse livro consegue Ser uma espécie de apresentação Para quem não conhece O pensamento da Anna Arendt Que é muito conhecida Por outros textos A gente pode citar A condição humana Sobre a revolução No qual ela vai Inclusive detalhar um pouco mais Da revolução francesa E da americana E as origens do totalitarismo Então são textos Muito famosos dela Mais longos E mais densos Então esse é uma espécie De apresentação Uma oportunidade De conhecê-la um pouco mais Um texto que foi publicado Pela editora Bazar do Tempo Que é do Rio de Janeiro E que consegue fazer Essa apresentação De uma forma Assim Bastante eficiente Uma introdução Para o pensamento Exatamente Uma oportunidade Do Mício de conferir E tu lembrava Inclusive Que o pessoal Esteve aqui Divulgando Tem um ciclo de cinema Sobre cinema alemão Dirigido por mulheres Que está ocorrendo Na Sala Redenção E tem um filme lá No dia 13 de março E tem mais uma data Lá na Sala Redenção Uma exibição gratuita De um filme Sobre a vida Da Anna Arendt Sobretudo esse período Que ela foi muito Eficiente E contestada Por ter mostrado A participação social Daquela sociedade Alemã Dos pequenos Dos indivíduos Em toda aquela perseguição Que houve durante o nazismo Então quem quiser conferir também Lê o livro E confere o filme Lá na Sala Redenção Dica dupla da Fernanda Para esse final de semana Obrigado Fernanda Bom fim de pra todo mundo Bom E hoje a noite A banda Casa 4 Faz show no Guernica E a gente acompanha Mais uma música agora Que vai poder ser conferida Nesse repertório Daqui a pouquinho Eu converso com eles Tristeza rolou nos meus olhos De um jeito De um jeito que eu não queria Saudade Saudade amor Que saudade Que me vira pelo avesso E revira pelo avesso Pulsero a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade amor Que saudade que me vira pelo avesso E revira meu avesso Pulsero a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Tristeza rolou nos meus olhos De um jeito que eu não queria Me manchou meu coração E da manhã covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Saudade amor Que saudade Que me vira pelo avesso E me revira pelo avesso Pulsero a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade amor Que saudade Que me vira pelo avesso E me revira pelo avesso Pulsero a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço O espetáculo de hoje à noite da banda Casa 4, no Guernica, relembra as canções de sambistas tradicionais e também daqueles que tiveram inspiração nesses ícones. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura. Vamos falar um pouco sobre essa reunião desse pessoal aí, né? Para falar e esse repertório. Como é que é, Elisa? Oi, Domício. Tudo bem? Então, nós nos juntamos, acredito que no início para o meio do ano passado, envolvidos em outro trabalho, nós participamos do Baile do Gato na Tuba, que é um projeto da companhia Mega Mini, onde a gente revisita o cancioneiro popular voltado para o público infanto-juvenil. E aí, durante esse nosso encontro, a gente foi percebendo similaridades entre nós. E aí veio esse desejo de revisitar esses sambas antigos, que, na verdade, já são muito do conhecimento dos gurias. Para mim, sinceramente, é uma onda nova que eu estou entrando, mas onde eu fico muito feliz de poder conhecer isso com eles. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos. E esse já deve ser, sei lá, nosso sétimo, oitavo show por aí. A gente está começando, mas já passamos pelo Espaço Maestro, pelo Comitê Latino-Americano. Foram ocasiões bem especiais. E hoje a gente vai estar no Guernica, apresentando esse repertório de sambas antigos, passando por o Lúcio Brandão, o João Bosco, o Joice Moreno, que nós passamos agora. Pois é, e vocês acabam pegando esses sambas base, que tu disse que os gurias conhecem bem, por já terem passado o musical do Piscínio, por regionais de choro, pela Tribo Brasil, que é essa galera que já está rodando o tributo Tom, Vinícius. O pessoal já está há um tempo fazendo, trabalhando nessa base aí dos sambas tradicionais. E a ideia também é ir para onde esse samba deu origem, derivou outras coisas. É interessante, assim, que eu como cantor violonista, a minha primeira experiência acompanhando uma cantora, uma cantora como a Elisa, uma grande cantora, eu vi a Elisa cantando jazz, me encantei, me apaixonei perdidamente. E achava que um dia a gente ia fazer uma parada junto. Está rolando agora. E uma outra ideia legal, além de ter uma grande cantora, é ter grandes compositoras. Foi alguma coisa que surgiu quando a gente começou a elaborar o repertório. Então, a Elisa trouxe a ideia do samba da Joyce, aí teve a dona Ivone, que é a tradição. Então, misturando esse samba moderno com parte de grandes compositoras instrumentistas e com aquilo que já é tradição, rolou um super repertório, né? Exaltando as grandes cantoras, as grandes compositoras do samba brasileiro. Bom, tem muita coisa para colocar nesse repertório ainda. Não é necessário se fazer um recorte ainda. Então, muita coisa ficou de fora. Cita algumas coisas. Já falou, assim, grandes bases aí, mas tem muita coisa ainda nesse caldeirão ainda, né? É, nós não temos um ano ainda de trabalho, né? Nós começamos agora a lapidar essa pedra bruta aí. Esperamos daqui a pouco contar com um grande repertório. Daqui a pouco tem até a música autoral. Com certeza. Essa é a ideia. Então, o show da Casa 4 acontece hoje a partir das 21 horas, às 9 da noite, lá no Guernica, que fica ali na Travessa dos Venezianos, número 44, Gabriel Maciel, Guilherme Feijão, Vinícius Ferrão e Elisa Meneghete. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês aí, pessoal. Um bolso pra vocês. E vamos fazer o seguinte, a gente encerra essa semana com música, né? Semana fechando com música aqui do Casa 4 e a gente volta na nossa representação, que hoje, às 9 e meia, como acontece todos os dias aqui durante a semana de segunda a sexta. Segunda-feira, a gente está de volta a partir das 2 horas da tarde com mais um programa ao vivo. Então, um bom final de semana a todos e fiquem com um pouco mais da música do Casa 4. Lembrando que você pode conferir eles ao vivo ainda hoje, né? Certo, pessoal? Com vocês, então. A sala cala e o jornal prepara quem está na sala com pipoca e pala e o urubo sai voando o tempo corre e o suor escorre vem alguém de porre há um corre-corre e o mocinho chegando eu me esqueço sempre nessa hora, linda loura a minha velha fuga em todo impasse eu me esqueço sempre nessa hora, linda loura quanto me custa dar a outra face puta pistola no bala com papo e a bala com bala é fala com fala e o galo se espalhando não rala rala quando acaba a bala é faca com faca é fala com tala e eu me realizando quando a luz acende é uma tristeza trapo presa minha coragem muda em cansaço toda fita em série que se preza dizem reza acaba sempre no melhor pedaço a sala cala e o jornal prepara quem está na sala com pipoca e pala e o urubo sai voando o tempo corre e o suor escorre vem alguém de flora e a um corre, corre e eu assim eu sei eu me esqueço sempre nessa hora linda loura a minha velha fuga em todo impasse eu me esqueço sempre